Jesse Jogando os cana, portando essas grana e fumando fene Ela pede pra sentar no pelo e na pele Escutando o tropado, pose malvadão Tomar a louco de crema, fumando a da braba Escutando a minha guia no meio do morrão Essa rua aí tem que pôs essa receita Batei que correr se quiser me pegar Desce no beijo e me juzo se morre Fica puto quando eu começo a cantar Ih, boy, né Cê conspirou, mas eu tô de pé Cê me fãs pra esperar, eu quero Balote no bolso, grifinho, no boné Arrabe pra moé, boy, né Cê conspirou, mas eu tô de pé Cê me fãs pra esperar, eu quero Balote no bolso, grifinho, no boné Arrabe pra moé, né Tô de Panameira, invejoso, chora Dois cartel no pulso, mano, eu nem sei ver as horas Por isso já tá na contenção, os amigos tá na idola Na função nós já era brabo desde o tempo do golvão Eu levo na rica, eu protejo a família Minha mãe não precisa, mas passa perrengue Ando na sombra, não filma onde eu moro X9 tá em todo lugar, enquanto eu Virei referência pro menor do RJ Faixa do compôs e com o BG, nós é fiel Pente habilidade, me paro em livramento Porque o Luka tá lá em cima, me vigiando do céu Jove bala e nota, essa resenha lota Só porta um fechado pra esses baba outros 30k em qualquer loja Eu não ligo, essa grana volta, seu lança um clip novo Eu não devo, eu não tremo, não traio, eu não rendo Se tiver um problema, é melhor não me encostar Eu não tenho teu rosto, cada um do meu carro Carregando o bifo Quer ver minha queda? Aguarda sentado porque na pista é brabo onde pegar Eu tô com sábio de BMW, mas fraco soldado tem duas a cá Só proibido igual a pose do rodo na televisão, portando um parafalo Hoje nós é amiga, já é filho de família Isso que incomoda, alemão passa mal Cada fofoca, cada espaulada Meu sorriso e confiança é pra pouco Eu confio desconfiando de todos Mas tua inveja reflete no meu zoológio Conheça pro estado e vermelho é custado Eu virei referência no meu mal Pra quem tem nada, o mundo é pouco Por isso que nós fala Boné, quem conspirou, mas eu tô de pé Eu sempre fui com as peras Calate no bolso, grifo e no boné Amigo, amor, é Boné, quem conspirou, mas eu tô de pé Eu sempre fui com as peras Calate no bolso, grifo e no boné Amigo, amor, é Amigo, amor, é Calate no bolso, grifo e no boné